Cara, deitadinho assim, isso aí é um inferno, se você entrar aqui você morre duro, você morre durinho cara, durinho, 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 durinho mesmo, tem essas falas não, rapaz que deve fazer usina hidrelétrica, pra fazer usina aqui não, é só botar um fio aí dentro, olha o tamanho desses caras bicho, olha, olha o tamanho desses malas meu, olha aí, se botar o pé aí, torra, Olha lá o tanto cara, olha lá, olha lá, olha lá aquele tanto lá da frente, lá onde é? Não, ali tá, aqui tá desanimado, Sandro do céu, isso aqui é o cão da goiaba cara, eu já tinha visto falar que tinha peixe elétrico, mas nessa quantidade, só aqui na Amazônia mesmo cara, não tem outro jeito né, olha lá, olha lá a tua abertura, quer ver? E a gente vai dar um cutucu nessa aí, olha, vou demorar aqui um pouquinho isso aqui, pra eu ver dar outro choque, deve dar uns 500 mil volts, aquela choque desse, porque essas piadas ficaram nesse tipo aí doido, tudo viradinho, a barriga do braço.